Em agosto, a Reitoria da Unicamp realizou o segundo Encontro de Gestão Compartilhada de Pessoas e Saberes. Com o tema Jovens Inovadores – Iniciativas na Gestão Pública, o evento, que contou com a participação de autoridades e funcionários, foi promovido pelo G4, que envolve o Grupo Gestor de Benefícios Sociais, Centro de Saúde da Comunidade, Agência de Formação Profissional e Diretoria Geral de Recursos Humanos. É fundamental que nós tenhamos mensagens da gestão e que se capilarizem por toda a universidade, para que as pessoas podem ter ideias e devem levar essas ideias à frente, fazendo com que a gente possa ter melhores práticas e, como bem diz os jovens, fazer chegar melhor a quem de destino a gente deve se preocupar, que não é só a formação dos nossos alunos, mas a toda a população. O encontro contou com a participação dos vencedores do Prêmio Veja Jovens Inspiradores, Bruno Santos e Guilherme Lincham, que em um bate-papo descontraído abordaram melhorias dos serviços do setor público. Temas como desburocratização, mudança de paradigmas, trabalho em equipe e liderança foram explorados no evento. A ideia que a gente está trazendo é justamente como fazer essa ponte, como tornar as universidades, a educação, os outros serviços públicos abertos à população, como fazer com que eles ouçam os clientes, que são os cidadãos, que utilizam aqueles serviços e se adequem às necessidades que a gente está enxergando no dia a dia. Dentro do conceito de gestão, Guilherme enfatizou a importância do planejamento e de ferramentas adequadas para cada um dos processos. Muitas ações podem ser desenvolvidas com o que já existe na universidade. Quem está inserido numa realidade é quem está melhor posicionado para entender os desafios e as oportunidades. Então, um pouco é mostrar isso, que quem está no governo entende, ou no setor público, na universidade, a gente entende quais são os principais desafios e as prioridades e que a gente consegue muitas vezes resolver isso com soluções simples.